Trouxe o amorinho, em homenagem a todas as crianças do Brasil. Vou aproveitar e lembrar um repente do Otacirio Batista. Quem é filho de rico, bebe e come. Quem é filho de pobre, não escapa. As crianças sem papa, pedem ao papa. Santo papa, de papa quem tem fome. Então vamos lá. Filho do dono. 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 É loja de uma criança, a unidade vem os olhos que atuam ver Pela de jantar, cintas e de areia, ao que você me levanta, vou me devolver Ouro cheio de pele lá, barriga seca, não gastou Eu sou seu domínio, mas eu tenho um paciente, eu filho dos homens Ouro cheio de pele lá, barriga seca, não gastou Eu sou seu domínio, mas eu tenho um paciente, eu filho dos homens Ouro cheio de pele lá, barriga seca, não gastou Eu sou seu domínio, mas eu tenho um paciente, eu tenho um paciente Pela de jantar, amoste o mundo, e a chantita correia, atingindo Copando os pinhos, batendo os dois na navalha Lebrando a vida, tiro o verso da cancola Chora, viola, vejo mundo sem amor E se votar de rima, corre o pano em dia Não sei, mas eu tenho um dia que consola e seca a luz A natureza da bomba, a fonte mistura Foque até a dor e o homem só sem chamar O dia é seu, o horário da criança A humanidade pede aos olhos pra não ver Dessa edição de fantasia e violência Alguém que tem ingresso, a fome no poder Como eu conselho e pego a amar Barriga feita no gato solo Eu não sou do amor do mundo Mas também com o barco, a fome no ferido Como eu conselho e pego a amar Barriga feita no gato solo Eu não sou do amor do mundo Mas eu venho com o barco, a fome no ferido Como eu conselho e pego a amar Vamos andar com uma carinha para me salvar os criotas Vamos andar com uma carinha para os nossos barbinhos Para as nossas uvas Uba! Amém. 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 Amém.